E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa, galera! Falando mais uma vez, e galera, sejam bem-vindos a mais um videozinho de Slime Rancher, galera, exatamente. E galera, é o seguinte, eu já vou começar de uma maneira diferente desse vídeo, nesse vídeo aqui, na verdade, diferente de todos os vídeos que eu já fiz aqui no canal, beleza? Que é o seguinte, eu vou usar, finalmente, os cards, galera. Quando falo os cards, eu não quero dizer aquele negocinho que aparece no final do vídeo, não, beleza? Eu quero falar o seguinte, nesse momento aí na tela tá aparecendo um card com a votação pra vocês dizerem se nesse vídeo aqui tá travando ou não o Slime Rancher, beleza? E você pode ver também no vídeo passado que eu comecei a gravar com um programa diferente, então eu acho que não tá travando mais, porque o Slime Rancher tava travando. Lembrando que no meu PC não trava, porque roda muito liso o Slime Rancher, beleza? Não trava nada. Quando travava, vocês viam, era somente na gravação, por isso eu não entendia, então eu decidi trocar de gravador, já que no meu computador não tinha nenhum problema com isso. Enfim, se tiver travando, vocês colocam lá, e se não, também vocês colocam, beleza? É pra eu saber, pra tentar resolver o problema, mas eu acho que já está resolvido. E galera, é o seguinte, eu vou dormir aqui, na tranquilidade, vamos lá, 6 da manhã. Olha, dia 358, galera, 358, meu Deus do céu, é bastante dia mesmo. Vamos primeiro pegar isso daqui, ó. Beleza. Lembrando que nós já fizemos todos os objetivos, então nem algo que eu esteja desesperado assim, porque por exemplo, deixa eu só ver no M aqui. Deixa eu ver. Ok, tem essa máquina aqui que eu acabei de pegar. Tem duas máquinas aqui. E só, né? É, exatamente. Aqui deve ser, aqui é onde, eu esqueci onde que é aqui. Mas de qualquer maneira não é tão importante. Aqui é o deserto de vidro, não tem mais nenhuma máquina no deserto de vidro. A questão é que eu já consegui tudo o que eu queria, então, essas máquinas aí agora, mano, tá mais, sei lá, eu nem tô muito ligando, galera. Eu só queria o itemzinho pra colocar o gengibre dourado, que eu já consegui. Ou seja, agora, né, a saga do gengibre dourado, sim, vai se concretizar aí. Não sei quantos episódios vai demorar pra eu pegar 4 gengibre, ok? 3 pra explodir o gordo dourado e 1 pra ver se o slime é capturado. Eu não sei quanto tempo isso vai dourar, mas, enfim, né, mano? Dessa vez eu não vou mais dar de comida, né, enfim, fazer besteira. Vai ser aqui o gengibre dourado. Vai ser colocado exatamente aqui, tá? Deixa eu jogar essas cenouritas aqui. E, galera, o que eu vou fazer no vídeo de hoje, ok? Primeiro eu vou dar uma procurada básica no gengibre dourado. Só que eu acho que agora, 7 da manhã, é muito cedo pra isso, velho, beleza? Na minha opinião é muito cedo. Então, eu vou fazer uma coisa interessante aqui, ok? É o seguinte, mano, eu nunca fiz isso na minha vida, velho, beleza? No Slime Rancher também, obviamente, né, como é do Slime Rancher. É o seguinte, tem alguns currais que eu tenho, que eles estão, né, mano, cheios, tipo... Eles estão desse jeito aqui, ó, tipo, com duas camadas e tudo mais, beleza? É o seguinte, eu não vou precisar, galera, mais desses slimes aqui, ok? Ah, Lef, é porque você não vai precisar. Porque não tem necessidade mais, já tem muito plosh, beleza? E eu não vou conseguir continuar alimentando esses slimes. Então, eu vou fazer isso daqui, vou dar um derviste, ele vai virar o Tar. Eu vou esperar ele detonar todos os outros. Deixa ele detonar tudo, galera, deixa ele detonar tudo. Ah, Lef, você tá matando os slimes. Galera, é a lei da natureza, tá? Eles existem pra isso, esses detalhes, né? E pra eu tirar um por um, daria muito trabalho, ok? Então, mano, é o seguinte, vamos deixar tirar todos eles aí, beleza? Ó, eu não vou deixar eles morrerem, ok? Isso daí também é perversidade demais, deixar o Tar comendo lá. Mas eu, pelo menos, posso pegar o derviste plosh, né? Daqui, ó, pra ele comer, peraí, opa. Daqui e jogar água. Daqui, jogar água. Daqui. Aqui, aqui. Água, água, água. Lefa, por que você tá fazendo isso, Lefa? Para de fazer isso, para de matar todo mundo. Galera, é o seguinte, eu vou encher o curral de plosh. Tá, Lefa, como você vai fazer isso? Vocês vão ver agora, ok? Primeiro, deixa eu só pegar bastante alimento aqui mesmo, né? Esse daqui, ó. É muito fácil saber o alimento preferido do slime derviste. É só ver a cor dele e a cor do fruto, ok? É da mesma cor, a perespinhosa e esse slime. Enfim, vamos jogar aqui, tá? Olha só, galera. Que maravilha. Vamos jogar. Beleza. E fez um monte de plosh. Com isso, mano, eu vou pegar esse plosh aqui, todos esses plosh. Eu vou fazer uma doideira, galera. Tão preparado para a doideira, mano. Isso daqui é uma doideira, velho. Não é todo um vídeo que eu faço. Na verdade, é o único vídeo que eu vou fazer isso, beleza? Que é o seguinte, eu tô pegando esses deviste plosh aqui. E não só o deviste plosh, eu quero pegar alguns outros plosh também. Vamos ver se vai dar aí, ok? Maravilha. 100 plosh. Muito bom, galera. Muito bom, muito bom mesmo. Cara, eu não sei se será que vai acontecer uma explosão. Eu não sei o que vai acontecer. Vocês... Eu nem preciso... Ah, Lefa, fala logo o que você vai fazer. Vocês já sabem, tá? Vocês estão vendo no título aí. Então, nem vem com essa de curiosidade, porque vocês já sabem o que eu vou fazer, beleza? Vamos continuar pegando aqui mais um plosh. Cara, eu vou tentar pegar a diversidade maior de plosh que eu consegui, né? Enfim, vamos lá. Vamos completar o raid aqui, fazer 100 logo. Para ficar na tranquilidade. Olha só que maneiro. Beleza. Maravilha. E agora, mano, tem aqui o de mel, né? Ó, tem esse daqui de plantinha. Vamos pegar o de plantinha para finalizar aí. Cara, isso daí deve ser uma coisa muito louca, mano. Deve ser uma coisa muito louca. Galera, e o engraçado é, tipo assim... Eu não sei se esses spots vão sumir ao longo do tempo, tá? Vocês já sabem que eu vou jogar todos num curral. Eu não sei se eles vão sumir, mas... Enfim, né? Se eles sumirem, eu vou ter um grande prejuízo. Mas eu acho que eu vou catar tudo depois, beleza? Então, não se preocupem com isso. Ó, vamos lá. Vou jogar todos os plosh aqui, galera. E vamos lá. Vamos fazer tudo isso aqui de plosh. Eu não sou doido de jogar ali, ó. Porque vai que o slime faz um furacão e detonar tudo, né? Aí, se ele detonar tudo, aí eu vou ficar muito chateado. Será que eu consigo encher tudo isso de plosh, mano? Eu poderia fazer isso no dia que eu fosse vender todos, né? Mas, enfim. Depois de qualquer coisa, eu puxo aqui eles e coloco nos locais devidos, ok? Caraca, galera. Já não tem mais espaço aqui, mano. Olha só isso, velho. Meu Deus do céu. Já não tem mais muito espaço, não, cara. Já, já, não vai ter mais chão aqui. Vai ser só plosh, mano. Olha que doideira, velho. Meu Deus do céu. Cara, na boa. Isso é muito da hora, mano. Olha, os plosh ficam pulando, mano. Aparecem pipoquinhas. Que isso, cara? Olha só, velho. Caraca, isso tá muito legal, galera. Já não tem... Praticamente já não tem mais chão, tá? Pode-se dizer isso. Vamos jogar agora os plosh de explosão, né, mano? Os plosh boom. Caraca, aí já começou. Galera, eu sei que aí deu uma travada agora, mas é por causa da quantidade de plosh. Eu sei que deu uma travada porque não deu aqui no meu PC. Só que deu ali no gravador, né? Que ele mostra o FPS. No momento tá gravando a 60. E aí, olha lá. Desceu pra 30 agora, né? Então, deve dar uma travada em vocês aí. Mas é por causa disso mesmo. Mas, no geral, eu acho que não travou, beleza? Caraca, mano. Olha só quanto plosh, velho. Eu sei que, galera, eu sei que agora tá em 29. Tá? Mas é por causa, se eu não me engano, cara, eu acho que tá tudo... E o pior é que tá tudo no low, velho. Então, tipo, vamos em options aqui. Ó, tá tudo em 9, 9. Ó, isso daqui tá em high. Eu vou colocar em low também, tá? Eu não sei se marcando isso ou desmarcando fica melhor. Fica mais leve. Eu não sei dizer realmente pra vocês. Isso daqui não vai influenciar em nada. Isso daqui também não. Tá. Acho que assim tá bom. Né? Deixa eu ver isso daqui. Isso daqui é pra aproximar. Ah, entendi. Tá, legal. Vou botar aqui em 70, que é o que eu já tô acostumado, né? 70. Aqui pra ele colocar bastante de longe, né, cara? Colocar em 75 mesmo, vamos aplicar, né, galera? E vamos... Agora sim. Tá dando uma carregada aí. Maravilha. Beleza, vamos lá. Vamos ver se influencia alguma coisa. 49. Acho que 49 roda bem de boa. 59, 53. Beleza. Acho que no mais... Pra mim tá normal, galera, tá? Pra mim nunca trava. Nunca que trava um pouquinho aqui. Mas, enfim, né? Pra vocês devem estar dando umas travadinhas aí. Mas 51, vamos ver agora. Olha lá. 60. Agora tá perfeito. Agora tá perfeito. Enfim. Galera, olha isso aqui, mano. Meu Deus do céu, cara. Banheira de plot. Olha isso, cara. Meu Deus, galera. Dá pra ficar... Nó, mano. Muito da hora, velho. Muito da hora mesmo, cara. Olha isso aqui. Que coisa sensacional. Incrível, velho. Eu nem consigo dizer com palavras, mano. Olha quanto plot. Que doideira. Aí eu pergunto pra vocês. Será que esses plots todos vão sumir? Eu vou deixar aí pra gente descobrir. Beleza? Enfim, agora, galera, é o seguinte. Eu vou lá. São meio-dia já. Eu não sei se meio-dia é um horário interessante, tá? Mas, ainda assim, o que eu vou fazer? Eu vou lá tentar ver se eu consigo achar um gengibrezinho, mano. Um gengibre, galera. Um fucking gengibre, tá? Só um que eu preciso, galera. Só umzinho. E, mano, a atualização do... Eu fiz um vídeo sobre a atualização do The Wids. Eu espero que vocês tenham visto. Cara, na moral, eu acho que quando sair essa atualização, vai ser muito maneira, mano. Falando sério mesmo. Porque tem tudo pra ser uma das melhores atualizações que já teve, mano. Eu não acho que essa atualização vai ser mais insana que a do Deserto de Vidro, tá? A do Deserto de Vidro, pra mim, foi a mais loucona mesmo. Mas eu não acho que outra atualização, na verdade, seja desse nível. Mas, de qualquer maneira, mano, vai ser muito legal, tá? Pode ser a segunda melhor atualização. Ó, aqui nada, como sempre. Cara, eu não sei se o horário, cara. Eu vou ter que verificar meus vídeos antigos pra ver em qual horário que eu olhava, mano. Que eu ia falar, ah, vamos ver. Agora, sei lá, duas da tarde. Vamos ver se nasceu. Eu não sei se tem uma hora, galera, beleza? Se vocês tiverem experiência com isso, galera, deixa nos comentários aí, mano. Pra tá me ajudando a concluir essa saga, beleza? Com certeza, se você tá... Ó, aqui um... Ah, ele não come, né? Droga, ele só come vegetal. É, já era. Perdi mais um slime luck. Pelo menos não é dourado, né? Se fosse dourado, eu conseguiria, porque eu tô com esse Pogfruit na mão. Enfim, vamos dar uma subida aqui, galera. Maravilha, mano. Agora eu vou direto. Eu espero que dê, né, mano? Eu espero que dê. Beleza, deu certinho. Maravilha. Esperar agora encher. Mano, eu só não sei se o horário tá errado mesmo. Mas, velho, se dessa vez eu não nascer, tem algum problema, mano. Porque eu não sei todos os locais. Mas eu sei alguns, pelo menos. Então, pelo menos, né, mano? Sei lá. De dois dias, pelo menos um eu deveria encontrar. Ok? Metade dos dias eu deveria encontrar o gengibre, né? Ó, você viu que eu já vi um local lá na frente. Aí, dois locais ali na rampa. Três locais aqui agora. Aí, tem um quarto local ali na frente. Então, mano. São uns 14 locais. Pelo menos eu sei uns 7. Então, deveria... Enfim, né, velho? E aqui, velho, nunca nasceu, mano. Eu nunca vi nascendo uma vez aqui, cara. E aqui é o meu local preferido. É um local ali que não tem como dar ruim, cara. Não tem como dar nada de errado. Então, eu sei lá, velho. Eu sei lá. Fico meio chateado quando eu não encontro, tá, galera? Eu deixei um slime dourado num vídeo aí passado. Vocês ficaram falando. Pô, a Lefa vacilou. Verdade, eu vacilei mesmo, galera. Muitão. Mas, né, velho? É a vida, né, galera? Eu não vi fazer o quê? Vou tentar prestar mais atenção de agora em diante, ok? Pra ver aí se não dá ruim. Mano, então tem alguns locais só. Mas, enfim. Eu já fico até desanimado. Porque eu já não consegui encontrar nesses. E, velho, se for horário... Sério, me avisem, galera. Por favor. Se for horário, me avisem. Só isso que eu quero. Fala assim, a Lefa é de tal horário, tal horário. Mas eu não acho que seja, mano. Eu acho que em qualquer horário que você for. Seja de madrugada, né? Ou tudo mais. Eu acho que, enfim. Dá do mesmo jeito, mano. Esse negócio seria ridículo pelo horário também, né? Eu acho, né, galera? É a minha opinião. Se vocês discordarem, óbvio. Vocês podem estar comentando aí, beleza? Então, vamos esperar a estamina carregar. E aqui são mais dois locais que podem nascer, mano. E vamos lá, né, galera? Vamos ver. Olha o furacão, cara. Que bonito, cara. Que bonito, cara. Olha esse furacão, galera. Tá. Ó, ele pode nascer ali. E vocês estão vendo, não nasceu, tá? Se vocês duvidarem que eles não podem nascer ali, é só vocês verem um vídeo anterior. Um vídeo aí da playlist do Slime Rancher que eu achei um slime aqui. Na verdade, foi um episódio de 10k, especial de 10 mil inscritos, ok? Então, não nasceu, galera, infelizmente. Isso desanima até, galera. Seriamente. Porque eu acho que deveriam... Tipo, tudo bem que é pra ser difícil e tudo mais. Mas eu acho que deveriam ser em menos locais, tá? É a minha opinião. Minha opinião, galera. Nada mais, nada menos do que... Minha opinião, eu acho que deveriam... Não deveriam ser em todos os locais, ok? Possíveis. Mas tudo bem, né, galera? Fazer o quê? A vida tem aí, a gente só tem que aceitar. Eu não sei se tem algum Gigibe Dourado que pode nascer por aqui, tá? Mas, enfim, eu não vou dar uma riscada agora. Eu vou simplesmente voltar pra fazenda. Eu não sei se ali também pode nascer, tá? Enfim, o que eu sei, galera, é de que nada sei depois, né? Que eu simplesmente perdi todos os meus raros, galera. E supremos e preciosos Gigibe Dourado, tá? Mas, enfim, tudo bem. Tá na tranquilidade, não tem problema. Vamos voltar pra nossa fazenda. Olha só, pegando fogo ainda. Caraca, minha fazenda tá pegando fogo. Beleza. E, galera, é isso aí, beleza? Muito obrigado vocês que assistiram. Mano, se vocês curtiram esse vídeo, não esquece de deixar o like. E não vocês... Olha, caraca. Caraca, mano! Olha que da hora, velho! Não, mano. Caraca, que da hora, cara! Que da hora, mano. Não, 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 não. Que da hora, cara. Nunca ficou assim, velho. Sério. Você já ficou assim com algum de vocês, mano? Na moral. Eu não sei o que falar. Eu nunca vi o Plot Dourado, o Plot de explosão assim. Eu acho que é porque juntaram muitos. Mas, galera, de qualquer maneira, se você já ficou assim ou se não ficou assim, deixa aí nos comentários, beleza? A questão que eu quero é que vocês voltem na Iquete, que eu coloquei no começo do vídeo pra ver se travou ou não, beleza? E depois de eu botar na Iquete, galera, eu quero que vocês comentem aqui o seguinte. Head tag Lefa Eja pra quem chegou até esse momento do vídeo, beleza? Ah, Lefa, por que você quer que coloque a head tag Lefa Eja? É um código que eu tô dando pra vocês que a galera que não chegou no final do vídeo não vai entender se vê nos comentários a head tag Lefa Eja, beleza? Enfim, se você chegou aqui, eu quero todo mundo comentando aí a head tag Lefa Eja pra, né, eu saber quem chegou até aí, beleza? E muito obrigado por você ter chegado até aqui, caso alguém esteja assistindo até aqui, tá? É isso aí, galera. Muito obrigado a vocês que assistiram, mano. Valeu. Falou. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti